Na Cisão Pé Quente Na Cisão Pé Quente aqui Pé Quente aqui Eu quero dizer pra você que essa torcida do Fortaleza É as duas maiores torcidas Porque eu pego todo tipo de renda É as duas maiores torcidas É a do Flamengo e essa do Fortaleza E eu tô, Ceará, mal sou consciente Porque esse Fortaleza até agora, rapaz Que torcida quente É o Flamengo que tá jogando, né? Já botou, esse Flamengo já foram vendidos 50 mil ingressos Que torcida Se botar 70 mil vendas O Castelão, não cabe mais uma formiga Tem que ser dois, Castelão, tem que ser dois Sem paixão, sou cearense, mas eu posso dizer a verdade Eu tô Ceará Mas esse Fortaleza Sem babar mesmo, esse time da Argentina Esse time da Argentina Esse Fortaleza É que nem aquele trator que passou por cima do povo a um Esse Fortaleza vai dar de 3 a 0 na Argentina E a Argentina jogando bem, perder 3 a 0 Porque o estádio do Castelão Se torna um formigueiro humano E eu tomara que chova Que o Argentina dentro da chuva não joga nada E esse Fortaleza sabe jogar dentro da chuva E classificação E dá classificação aí Da sumericana É, e da Copa do Nordeste Da Copa do Nordeste Não tem nem graça É o campeão Disparado Esse Fortaleza Sem babar Pra mim hoje Esse Fortaleza É o Alemanha Esse Fortaleza É o Alemanha E o Alemanha E o Alemanha